Fala galera, tudo beleza com vocês? Conforme eu prometi na semana passada, quando nós falamos das melhores séries de 2016 Tô voltando aqui agora essa semana pra falar dos melhores filmes de 2016 Mas nós vamos fazer um vídeo diferente Porque eu passei pelo menos dois dias tentando montar um top 5 com 5 filmes e foi impossível 5 filmes... Esse... 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 E esse... 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 Ah, melhor fazer logo o top 10 Algumas regrinhas Nada de filmes pré-Oscar Nós falamos tanto sobre eles que já parece que são filmes do ano passado E eu prometo encerrar esse vídeo com chave de ouro, beleza? O décimo lugar ficou com Deadpool A adaptação do personagem da Marvel é impagável E é uma das melhores comédias e filmes mais divertidos desse ano O filme é extremamente violento Reflete de sarcástico e tira onda com diversos filmes e personalidades do meio hollywoodiano Há clichês, muita ação e nem mesmo ele se leva a sério O que faz com que o espectador se sinta à vontade para dar risada das coisas que ele está apresentando A cena para os créditos é genial Eu me acabei de dar risada No lugar ficou com Cubo e as Cordas Mágicas Que é uma animação em stop motion lindíssima Com cenas maravilhosas e um trabalho técnico primoroso A trama está diretamente relacionada com Cubo Um jovem garoto que conta histórias na praça da sua cidade E que chama a atenção do público Pois seus personagens vão ganhando vida e se movimentando Conforme ele toca o seu instrumento musical Chamizem Que é mágico Sua única obrigação era retornar para casa antes do anoitecer Mas um dia sua curiosidade faz com que ele perca o horário O que termina lhe colocando numa aventura maravilhosa Com diversos personagens carismáticos e alguns perigos muito interessantes O final do filme passa uma mensagem muito bonita E sem dúvida essa é a melhor animação desse ano O oitavo lugar ficou com A Bruxa O filme de terror que assustou o mundo nesse ano Que conta a história de uma família que é expulsa de sua comunidade por questões religiosas E se vê obrigada a viver à beira de um bosse Em um determinado momento o bebê da família desaparece E começam a acontecer diversas coisas estranhas com eles O que faz com que surja a possibilidade da existência de uma bruxa na floresta A Bruxa não é um filme de sustos fáceis E aposta na tensão e na expectativa que cria no seu espectador Se você entrar no clima do filme vai se borrar de medo O sétimo lugar ficou com Rodman Uma história Star Wars Cuja trama está relacionada diretamente com a Aliança Rebelde Que combatia o Império Galáctico nos eventos que se passam Entre o episódio 3 e o episódio 4 da franquia Star Wars O filme é completamente diferente dos outros filmes apresentados da franquia Sendo mais sério e sendo realmente um filme de guerra Onde os mocinhos são capazes de sujar as mãos para atingir um objetivo final Destaque para a pequena cena de Darth Vader Que deixou toda a minha sessão de cinema em êxtase E aí, tudo bom? Rapaz, vou ver o Rogue One hoje Mas não sei se é muito bom não Porque não tem Jedi no cinema Eita, Jedi Jedi pra quê? É tiro, porrada e bomba Ah, Darth Vader é miserável Corre pro cinema O sexto lugar ficou com o filme L Que conta a história de uma mulher que é estuprada em sua casa Mas que não se deixa bater por isso E continua se mantendo de cabeça erguida para a sociedade E com punhos de ferro lidando com todos os homens ao seu redor Sejam em seus relacionamentos amorosos Ou então com seus funcionários da sua empresa de desenvolvimento de videogames O filme é intrigante, questionador e possui o que talvez seja a melhor atuação feminina deste ano Palmas para Isabelle Huppert Se eu tivesse que dar um Oscar, eu daria para essa mulher O quinto lugar Pô, cinco mãos, cinco dedos, cinco mãos O quinto lugar ficou com Aquarius O filme nacional que causou muita polêmica aqui em solos brasileiros E que ganhou o mundo afora sendo premiado em diversos festivais Merece o seu destaque Ele conta a história de Clara Uma sexagenária que decide encarar de frente uma grande construtora Por não querer vender o seu apartamento em um edifício antiquado Impedindo-a de construir um prédio mais novo e mais moderno Sua atitude gera problema com seus vizinhos Que já negociaram a venda de seus apartamentos Que se dependem dela para receber o dinheiro Com seus filhos que estão interessados também no dinheiro da venda do apartamento E também com um jovem engenheiro que acabou de ter a grande oportunidade da sua vida Mas não consegue mostrar serviço porque ela não vende o apartamento E ele não consegue começar a obra É na rotina de Clara que o filme faz diversas críticas sociais interessantes Falando sobre homossexualidade, sexo na terceira idade, nepotismo E também falando sobre a nossa qualidade musical moderna, né? Preciso compor um clássico Empina a bundinha Tira a calcinha Vem novinha e usa camisinha Falou de bunda Falou de sacanagem É educativo Tô rico O quarto lugar ficou com Invasão Zumbi Que é um filme coreano que chamou a atenção do mundo neste ano Como todos os filmes do subgênero De repente uma epidemia se instala e surge um zumbi Em Invasão Zumbi As pessoas ficaram sabendo que em Busan, uma cidade coreana Ainda havia a possibilidade de estar em segurança de combater o problema Sendo assim, as pessoas entram no trem e partem em busca dessa cidade O que elas não esperam é que de última hora uma pessoa infectada entra na locomotiva e comece a instalar um caos durante a viagem deles A ação não para e os personagens vão gradativamente conquistando o espectador Há também agora uma análise do comportamento humano em situações extremistas como essa E partem-se algumas críticas muito interessantes É impossível não ficar de olhos vidrados com o ataque dos zumbis E não ficar preocupado com as coisas que podem acontecer a qualquer momento A atenção toma conta da projeção O terceiro lugar ficou com Demônio de Neon Que é um filme de visual hipnotizante Cujo roteiro ataca diretamente a indústria da moda E os padrões de beleza pré-estabelecidos pela sociedade Tudo isso é demonstrado através de uma jovem que se muda do interior para Los Angeles Em busca de iniciar uma carreira como modelo Por ser ainda jovem, por ser muito bonito, ela consegue algumas regalias que outras garotas Que estão há mais tempo pelejando por uma oportunidade não tiveram O que causa muita inveja, muito ciúme e diversos problemas para ela Sua personalidade também vai sofrendo alterações à medida que ela vai se tornando mais conhecida nesse mercado O filme flerta com o Goro E chega um determinado momento em que ele exige que seu espectador tenha a mente aberta Mas que transmite uma excelente mensagem através das analogias, metáforas e seus simbolismos E o segundo lugar ficou com Capitão Fantástico Que conta a história de uma família que vive em uma floresta isolada da sociedade E cujos seis filhos são criados através de uma rotina excessiva de exercícios E com uma cultura educativa voltada para o anticapitalismo e a filosofia humana Tudo muda quando sua rotina é afetada por um evento que ocorre E faz com que as crianças saiam pela primeira vez da floresta para viver na sociedade Ali eles vão aprender que o mundo talvez seja muito diferente de tudo que eles já viram na vida E vão lhe colocar em situações extremamente divertidas e inusitadas Todas as crianças dão um banho de carisma e o filme possui a cena mais bonita que eu vi no cinema em 2016 É impossível não se emocionar Eu mesmo chorei e teve um monte de marmães que chorou E quem não chorou ficou se segurando na cadeira para evitar ou simplesmente o coração gelado O povo coração gelado, viu? É muito difícil não se emocionar Finalmente chegamos então ao primeiro lugar Que é A Chegada Que é um filme de ficção científica que nos propõe que 12 óviles aterrissem na Terra em diversos pontos diferentes De continentes diferentes Nesse momento surge a necessidade de uma comunicação entre os humanos e os extraterrestres Mas o filme vai muito além disso e também trata sobre a necessidade de comunicação entre os povos, entre as raças e entre as religiões E chega a colocar em risco uma operação de escala global O filme também fala sobre as frustrações humanas sobre o seu destino Principalmente a sua incapacidade de controlar alguns eventos chaves que ocorrem na vida de todos nós A protagonista com 5 minutos de cena já cativa o coração do espectador E M. Adonis apresenta aqui o que talvez seja a sua melhor atuação O final do filme reserva uma surpresa maravilhosa É isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E como eu prometi no começo a gente vai encerrar agora com chave de ouro e com uma participação especial Dê um clique no curte e se inscreva no canal Compartilhe e me dê um presente de Natal Se todo mundo divulgar nós vamos crescer E poderemos preparar vídeos pra você E marque o sino ao lado pra ficar ligado E tudo que eu postar vai aparecer Bom Natal e Ano Novo e filmes pra você Volte sempre aqui, não vá se arrepender Valeu galera, Feliz Natal, Próspero Ano Novo e até 2017 Semana que vem não vai ter vídeo, vou estar curtindo meu Réveillon Falou! Falou!